Fala molecada beleza tamo de volta aqui então com mais um tutorial aqui do nosso fifa 16 brazuca pet é querendo aqui fazer esse vídeo pelo seguinte pode dar o pessoal aí que tá com muita dúvida que tá tendo problema com o server aí né com as intras aí que não tá conseguindo fazer elas aí rodaram no decorrer de que está jogando pet mas é o seguinte só já avisei todo mundo aí que já deixei lá no blog passo a passo certinho pessoal pode conferir lá é que lá é mais parte escrita né pessoal vai ter que ler tem que dar uma liga lá certinho tudo que tá sendo explicado mas é basicamente a mesma coisa que eu vou tá fazendo nesse vídeo explicando em forma de vídeo beleza espero que possa ajudar o pessoal aí pessoal possa apoiar e deixar o like se inscrever no canal também para fortalecer e apoiar cada vez mais nosso trabalho bom vamos lá então seguinte depois testar é baixado lá o pet tudo mais baixou extraiu colou lá na parte do fifa só lembrando tem que tá com free ark certo free ark instalado e tem que ter ou o cn16 ou o file master né e eu tenho problema com o file master não consigo abrir ele aqui no meu computador e por isso eu uso o cm16 que regenera também da mesma forma é um dos dois vai da preferência de cada um aí e conforme rodar aí dependendo do windows né bom extraiu lá com free ark então pet é colou lá na pasta do fifa galera lembrando tenta evitar de extrair já direto lá na pasta extrai aí nenhuma pasta na área do trabalho né certo aí abre a pasta recorta todo o conteúdo que tá lá dentro todo o conteúdo mesmo todos aqueles que tá lá vai lá no diretório não tá sofrito a 16 né e cola colou os arquivos lá vai ficar desta maneira aqui ó nosso pet tá tudo aqui aí a gente vai abrir aqui o cm16 certo lembrando executar como administrador como administrador creio que o file master também seja da mesma maneira vamos executar como administrador aqui esperar ele abrir e demora um pouquinho mesmo assim mesmo tô gravando aqui de nós para quem usa o cm16 a 20 regenerate bh aqui ó fácil fácil rápido aí você vai lá no diretório onde tá seu fifa certo lá hora de games e aqui ó fifa 16 clicou ali fifa 16 vai dar um ok eu não vou fazer isso que vai demorar um pouquinho aí em torno de 40 segundos a um minuto mais ou menos para regenerar o pé certo deu ok vai ficar aqui vai parar de responder o programa às vezes vai travar aqui a setinha do computador mas é normal galera porque é muito aqui você não extrair do mesmo tempo certo eu vou dar um cancelar aqui porque eu já regenerei o mesmo aí pra gente tá rodando o nosso fifa show de bola perfeita perfeita nosso pet então agora a gente vai fazer o seguinte a gente abriu aqui o fifa clicou aqui abriu tudo mais o setup vamos lá na origem só lembrando galera vamos deixar aqui ó offline ficamos offline beleza porque senão o que acontece na hora que a gente entrar ali no jogo vai querer atualizar os elencos e tudo mais e vai corromper todos os arquivos das equipes nome das equipes nome jogadores e vai ficar horrível no nosso pet né e a gente tem que fazer isso então né a gente tem que deixar offline nossa conta e desabilitar lá a download automático né feito isso a gente vai lá novamente a nossa pasta do tal fifa instalado certo aqui embaixo a gente tem aqui o server certo a gente pode já pra facilitar é isso aqui pra rodar as intros é até os placares ter abertura do campeonato tudo mais a gente tem que executar esse arquivo certo é ele que faz toda a magia acontecer a gente envia aqui ó para a área de trabalho lá pra facilitar certo ou pode vir aqui ó e executar ele como administrador dá um sim aqui espera ele abrir ou melhor ele não vai abrir na verdade né ele vai dar uma mensagem de erro se não me engano só que vai ficar aqui ó na nossa barra de tarefa barra de tarefa aqui ó server 16 certo vai dar duplo clique nele agora apareceu a mensagem 16 não foi aberto algo do tipo a gente clicou duas vezes aqui galera vai passar vai abrir essa caixinha aqui essa janela né e vai estar escrito em vermelho a gente vai clicar aqui ó select executável executável né a gente vai selecionar o executável do fifa clicou aqui ele já vai lá direto e vai abrir direto na nossa pasta lá no tal fifa 16 a gente vai clicar aqui ó fifa 16 que é o executável dele aqui que tá lá na pasta onde ele foi instalado e vai dar um abrir certo no jogo que vai abrir modo janela né que é para não bugar tudo aqui a gravação é só para vocês verem mais ou menos como que é o negócio beleza clicou ali ó só lembrando é importantíssimo não minimizem hipótese nenhuma e nem feche esse programa não faça isso cara senão aqui na barra de tarefa vai aparecer aí até sumiu aqui ó mas o ícone dele vai aparecer aproximadamente 1 milhão de vezes até travar seu computador e o pessoal tá tendo muito esse problema pessoal não façam isso não minimizem e não feche essa janela ela vai ser fechada quando você sair do jogo ela vai ser fechada automaticamente deixa ela aqui ó do jeito que tá agora não mexe mais nada clicou lá e selecionou executado do fifa depois esquece ela deixa aí quietinha e é só abrir o fifa aqui ó clicar em jogar aí e desfrutar de todas as possibilidades aí do pet né aí vai abrir aqui tudo mais só esperar dar o jogo certinho né e se divertir galera pronto não tem mais o que fazer espero que eu todo mundo tem entendido não tem mais problema e que possa apoiar cada vez mais aí o nosso canal aí se inscrever e deixar aquele like se tiver alguma dúvida por favor deixe nos comentários e deixe lá no blog também que eu tá respondendo mais grande para vocês em breve aí a gente vai estar lançando aí novas atualizações também tenho paciência que é trabalho é duro é difícil porque a gente tá com a equipe pequena né e esse pet aqui só lembrando galera esse pet aqui não tem nada a ver não tem nada a ver com aquele pet do brazuca com o fifa mania não tem nada a ver certo espero que todos têm entendido que essa versão free a versão free aqui para o pessoal que tá querendo apoiar pode apoiar lá no blog tem lugar lá para deixar o valor lá que você quer ou 10 reais ou 15 ou o valor que você quer lá para tá doando para apoiar o pessoal que tá por trás e desenvolvendo esse pet né e mantendo ele cada vez atualizado né espero que todos tenham entendido então posso compreender aí que é é bem trabalhoso para atualizar os elencos mas aos poucos a gente vai melhorando cada vez mais o pet bem forte abraço a todos espero que possa ter ajudado mesmo em operação cada um aí e vamos que vamos na ação de feira vamos pra cima que é nóis e aí e aí e aí